Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero me apresentar para vocês. Meu nome é Marilene Lopes, sou do canal Artesanatos e Plantas. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo de algo que aconteceu com a minha família há um tempo atrás. Quero falar para as irmãs que eu já tentei gravar esse vídeo três vezes. E sempre acontece alguma coisa. Mas eu queria contar aqui uma experiência, irmãos, para vocês que sirva de alerta. Eu estava meditando ontem aqui, passei por um momento assim de tristeza e ao mesmo tempo eu deitei ali e parei para pensar um pouquinho e eu lembrei de algo que minha mãe falou para mim. E quando eu abri esse canal, irmãos, eu abri ele num momento difícil. O nome eu criei de repente, Artesanatos e Plantas, para mostrar minhas plantas, meus artesanatos. Que tive que dar uma parada por conta do problema de saúde. Mas eu quero contar hoje para vocês algo que aconteceu com a minha família há muito tempo. e alertar a vocês de quem vocês colocam dentro da sua casa. Quem você está colocando dentro da sua casa, seja para trabalhar, seja para estar com você. Nós passamos momentos difíceis por conta de não vigiar. Eu quero falar rápido, meus pais, eles mudaram para uma cidade e nessa cidade aconteceu algo com a gente. Meus pais começaram a prosperar. Isso chamou a atenção de pessoas... Tem pessoas que não podem ver você prosperar, tem pessoas que não podem ver você possuir nada. Eles não querem, eu não sei o que acontece. E nisso, uma moça lá que se interessou pelo meu pai, como as coisas não saíram como ela queria, ela foi até uma pessoa que era vizinha da gente, que gostava, dizia para o meu pai que gostava do meu pai. Pagou uma quantidade para ele, ele vivia fazendo esses trabalhos, disse que era rezador, mas ao mesmo tempo fazia esses trabalhos de destruição, para destruir lá, para destruir família. Resumindo, ele veio a ficar doente, em pouco tempo ele ficou muito ruim, porque, irmãos, quando você prejudica as outras, você tem que entender que a conta vai chegar para você, não adianta. A gente, quando a gente planta, a gente colhe, né? E quando ele estava ruimzinho mesmo, que ele viu que ali não tinha mais jeito, para ele, ele chamou meu pai para pedir perdão, e ali ele contou tudo o que aconteceu. Quando ele faleceu, meu pai, antes dele falecer, meu pai falou para ele, não, vai em paz, eu te perdoo, você fez isso, mas até agora não aconteceu nada comigo, então não tem por que me preocupar. Só que aconteceu um episódio, que só depois que ele contou isso para o meu pai, que a minha mãe veio perceber, que antes, né, minha mãe estava lavando roupa em um local, e apareceu a esposa desse senhor, juntamente com outra pessoa, e ela insumiu umas peças de roupa. Mas minha mãe não viu, minha mãe é uma serva de Deus, minha mãe falou, não, eu não vou contar, vou apontar ninguém, porque eu não vi, eu não posso dizer quem foi. Só que quando ele contou isso para o meu pai, a minha mãe ficou meia, assim, né, pensando, meu Deus. Agora eu entendi. Passado um tempo, que esse moço faleceu, meu pai sem vigiar, achando que só ele trabalhava com essas coisas, pegou essa senhora, porque diz que estava com dó dessa senhora, muitos filhos tinham ficado viúvas, e colocou na nossa casa para trabalhar, né, e de repente minha mãe começou a ficar doente, e aí ele chamou essa moça, né, para trabalhar essa senhora. Ela entrou na nossa casa, irmã, ela entrou, e entrou com a destruição, porque a gente não sabia, mas ela também fazia a mesma coisa que ele. E o intuito dela era acabar com a nossa família. Ela mudou a história, né, não era mais com o meu pai, era com a minha mãe e com meus irmãos. O intuito dela era acabar com a nossa família, para ela ficar com o meu pai e ficar com a casa, que na época era uma casa que chamava atenção no bairro, né. Então, mudou-se a história. E minha mãe já doente, minha mãe foi ficando pior, e minha mãe foi ficando pior, eu grávida na época, ninguém queria me avisar, mas, graças a Deus que eu tinha uma tia, que viu que a situação estava difícil, que a situação estava difícil, e deu um ultimato para o meu pai, e contaram para a minha mãe, para a minha tia, né, que tia sim, que era casada com o primo do meu pai, mas eu considerava ela minha tia, de tão boa que ela era, e é até hoje. E ela chegou e marcou a hora dela sair da minha casa, porque senão ia avisar para mim, e ela sabia que eu viria, mesmo grávida, eu viria. E aí o meu pai chegou, conversou com ela, pediu para ela sair. Só, irmãos, que ela já tinha feito um estrago muito grande dentro da minha casa, dentro da minha família, meus irmãos já estavam revoltados, minhas irmãzinhas sofrendo muito, minha mãe na situação que estava, debilitada, deitada em cima de uma cama, e ela mandando e desmandando na casa, e minha mãe disse que um dia, sentiu de ir no quarto do meu irmão, e saiu ali mesmo cambaleando, e quando chegou lá, que levantou o colchão, ela sabe que foi Deus que mostrou aquilo para ela, e ela levantou, lá estava ela, tinha trazido da casa dela um livro de São Cipriano, tinha colocado embaixo do colchão do meu irmão. Então, essa mulher fez e aconteceu, como diz as pessoas aí fora, dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Ela não chegou lá, irmãos, e evadiu, ela foi colocada lá dentro, meu pai não vigiou. Minha mãe, ela sempre foi de concordar com meu pai, então, essa pessoa entrou lá dentro, para ser ajudada. A intenção dos meus pais era ajudá-la, mas a intenção dela era destruir a nossa família. E ela continuou, meus irmãos, mesmo saindo de lá, ela continuou. A ponto da minha mãe amar aquela casa, mas ter que ir morar lá na cidade, em outro bairro, no centro, porque ela disse que tinha saudade da casa, mas quando ela chegava num certo lugar que ela via a casa, ela pedia para voltar. Uma casa enorme, e ela morando em três cômodos, porque não conseguia entrar na casa dela. Porque ali, irmão, tinha entrado aquela pessoa que mexia, porque eles mexiam, irmão, era magia negra mesmo. Era magia negra. Então, toma cuidado onde você vai, também, né? Toma cuidado com quem você se relaciona. Veja quem são seus amigos. Porque a Bíblia fala, irmãos, que contra Israel não há encantamento. Mas, para você se defender dessas coisas, você tem que estar vigilante, preparado, porque em qualquer vacilo, o inimigo, ele só quer uma brechinha para ele entrar. A Bíblia nos fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E a sede que o inimigo mais tem é destruir famílias, é destruir lá. Graças a Deus, que o Senhor interviu, isso foi há muito tempo atrás. Meus pais faleceram depois, meus pais faleceram depois. Mas, quando os meus pais partiram, meu pai, quando ele faleceu, ele já tinha aceitado Jesus. Estava bem com a família, bem com a minha mãe. Graças a Deus, partiu com salvação. Minha mãe também partiu, agora há pouco tempo, com salvação. Minha mãe nunca saiu da presença de Deus. teve esse momento de fraqueza, porque estava enferma e concordou com o meu pai para colocar alguém dentro da sua casa que já estava determinada ali, que ela ia entrar para destruir. Então, vigie, meus irmãos. Cuidado, vigie. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu perguntei para a minha mãe, mãe e a irmã fulana, que ainda era casada com um parente nosso, ela não estava lá, mas ela morava na casa do fundo, ela não via isso. Por que ela não foi ajudar a senhora em oração? Ela falou, minha filha, um dia eu doente, deitada, eu achando que ela estava do meu lado, porque ela ia na igreja. Porque eu já te digo que nem todos que levantam a mão, que vão na igreja, são servos de Deus, viu, meus irmãos? Vigia, cuidado. E ela disse que da cama, ela ouviu do outro lado, ela dizendo assim, a cancerosa velha já morreu? Aí ela falou, como que eu ia pedir ajuda para as pessoas ou se eu vi que ela estava unida com a pessoa que estava me prejudicando? Meus irmãos, vigia, cuidado, cuidado com quem você anda, cuidado com quem bate no seu ombro, cuidado com quem entra na sua casa, vigia, eu estou te dando essa alerta. Minha mãe, ela contou coisas que eu não vou contar para ninguém, nunca, nem meus irmãos vão saber. São coisas que vão ficar entre eu e Deus que aconteceram nessa época. São coisas que vão ficar entre eu e Deus, porque assim ela me pedia. Mas, numa coisa, ela me alertou. Minha filha, vigia, cuidado, cuidado com quem você põe dentro de casa, cuidado com o que você traz para dentro da sua casa, porque nesse ponto eu não vigiei. E foi aí que o inimigo entrou. Irmãos, cuidado com as pessoas que querem aquilo que é teu. Existe um espírito chamado espírito de inveja, que tem dominado as pessoas. Tem pessoas que não podem te ver nem sorrir. Você não precisa ser rico, você não precisa ter dinheiro para as pessoas quererem o seu mal. eu outro dia ouvi uma coisa assim que me entristeceu tanto de alguém que vai na igreja, que dá testemunho, e essa pessoa dizer que não, que ela ia pegar alguma quantia para levar em alguém para fazer um trabalho para destruir uma pessoa que ela não gosta. Eu queria saber, irmãos, hoje em dia eu vejo, né, todo mundo é evangélico. Ah, eu sou evangélico, eu vou na igreja, eu dizinho, eu oferto, né, então você vigie, minha querida, você que tem a sua casa, que tem o seu esposo, que tem os seus filhos, cuidado com quem você coloca lá dentro, seja para trabalhar, seja para visitar a sua casa, que a sua casa seja um lugar de segurança. Quando você levantar, você ora, entrega o seu lar a Deus. Quando você for dormir, você ora, entrega o seu lar a Deus. Quando o seu esposo sai para trabalhar, entrega o seu esposo na mão do Senhor. Quando a sua filha, o seu filho for sair, entrega os seus filhos na mão do Senhor. Entrega a tua casa na mão do Senhor. Vigia, meus irmãos. Porque o que aconteceu com nós doeu muito. Doeu muito. E disso ficou ainda um fruto. Um irmão que a gente tem hoje que é filho dessa mulher. Imagine para nós saber que a pessoa que entrou que fez tanto mal para a gente. Mas ele não tem culpa. E nós somos crente. Graças a Deus, irmãos, que Deus teve misericórdia. Mas hoje eu oro até hoje pelo meu irmão que foi um dos que foram atingido com isso. Que ele não acredita. E a vida dele não tem sido fácil. Mas eu oro porque eu creio que Deus não faz nada pela metade. O mesmo Deus que abençoou, que libertou os meus outros irmãos, vai libertar ele também. E eu ainda vou contar o testemunho da vida dele. Porque eu acredito no meu Deus. Eu acredito que eu tenho um Deus que é poderoso. eu acredito que eu tenho um Deus que ele cuida, que ele é zeloso. O mesmo Deus que usou aquela minha tia para chegar lá e enfrentar e dizer assim, ela vai sair de dentro. Nem crente ela era. Hoje ela é. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o Senhor usou ela para ir lá e dizer assim, você vai sair. Você vai tirar essa mulher de dentro da sua casa porque senão ela vai destruir. Mas para a honra e glória do Senhor, irmão, eu estava em São Paulo. Na época eu tinha uma casa boa. Eu trabalhava. Eu levei minha família inteira. Primeiro levei minha mãe. Depois levei meus irmãos. Hoje eu tenho meus irmãos abençoados. Tem esse meu irmão que mora aqui. Mas eu sei que Deus também vai dar vitória para a vida dele. Hoje eu posso dizer que o meu pai partiu com salvação. Minha mãe partiu com salvação. e que o plano de Satanás para a vida da minha família não prosperou. A intenção dela era destruir. Ela foi usada como instrumento para entrar na minha casa e destruir a minha família. Mas hoje eu estou de pé. Os meus irmãos estão de pé. A minha família. Minha mãe, meu pai partiu porque chegou o tempo, a idade, vem a enfermidade. Todos nós um dia iremos partir, mas partiram com salvação. Não da forma que o inimigo queria que eles partissem. Não. Minha mãe viveu muitos anos depois com saúde, testemunhou com toda a libertação dela. Mas hoje eu fui incomodada para falar para vocês, vigie. nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Eu sei que amanhã talvez o meu canal vai mudar um pouquinho porque tem pessoas que têm reclamado, né? Porque pelo nome, artesanatos e plantas. Mas isso não é o caso. Eu abro outro canal para falar de Jesus, para falar das coisas de Jesus, para contar o meu testemunho, para dizer que eu amo esse Deus. Eu até estava conversando outro dia com uma irmã e eu falando para ela, irmã, eu não tenho problema nenhum de falar de Jesus. Porque se eu não tiver uma hora, uma oportunidade, né? De pregar, de falar em igreja, eu tenho a praça ali. Eu não tenho vergonha, irmã, de falar isso. Isso para mim, eu tenho coragem de chegar ali na praça, pôr o meu banquinho, pôr uma caixinha de som e falar de Jesus. E a minha vida é um testemunho. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Foi três tentativas para fazer esse vídeo. Foi duro, mas eu fiz, porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, se alegrem, meu Senhor. Ontem eu passei um dia difícil. Eu sentindo dor, fui ali no hospital, não tinha médica, aí era só de tarde, e tarde eu não podia ir. Aí eu queria ir hoje, hoje não tem médico porque é feriado, aqui a cidade funciona assim. Feriado você não pode adoecer. Aí eu tenho que passar amanhã. Eu orei a Deus. Eu já lavei roupa, eu fiz almoço, eu já arrumei minhas coisas. Eu estou com cara de doente, eu não estou sentindo uma dor. Alguma dorzinha ali, do peso, do peso. Mas, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E eu estou aqui, e eu estou de pé, e eu vou continuar de pé, porque eu ainda tenho muito a fazer. Então, é isso, irmãos. Confia só no Senhor. Cuidado, vigie, nem todos querem o seu bem. Muitos estão aí querendo destruir a sua vida, destruir o seu lar, destruir a sua casa, mas o Senhor, ele é aquele que cuida. O guarda de Israel, aquele que não dorme, que vigia 24 horas, que cuida de mim e de você. Então, se alegre no Senhor. Minhas queridas, eu vou fazer mais vídeos. Se eu tiver que abrir um outro canal para falar só das coisas de Deus, eu vou abrir. E, se vocês gostaram do conteúdo, se isso serve para alguém, se você tem um testemunho de alguém que já passou por isso, se você já ouviu, então, compartilhe esse vídeo, né? Aperte o sininho, se inscreva nesse canal para que cresça. Se eu abrir um novo canal, eu vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem, mas eu vou continuar falando das coisas de Deus. Porque isso é que me alegra, isso é que me faz feliz, é falar das coisas de Deus, falar do que Deus fez na minha vida e falar do quanto Ele é bom. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. E muito obrigada por assistir até aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que os anjos do Senhor, né, acampem ao redor do seu lar, da sua casa, da sua família e que o Senhor, Ele possa te guardar e te livrar do todo mal. Fique com Deus e Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.